Você foi participar de uma entrevista de emprego e não foi contratado? Que erro será que você cometeu? Nesse episódio de hoje eu vou falar pra você como você pode responder a tão temida pergunta por que eu devo te contratar? Vem comigo que eu vou te explicar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje com o tema que você pediu e eu vim aqui pra responder. Inclusive, deixa todas as suas perguntas, seus comentários, dúvidas, angústias aqui abaixo porque eu volto pra responder pra você, afinal esse canal é nosso. Esse canal é seu, é você quem manda aqui. E se for sua primeira vez, já se inscreva e clique no sininho pra ser notificado toda vez que tiver um conteúdo novo pra você. Foi participar de uma entrevista de emprego e aí não foi contratado porque escorregou em uma resposta de uma pergunta muito importante. Por que eu devo contratar você pra essa vaga? Eu vou contar pra você algumas diretrizes que podem te ajudar sim quando você for participar de um próximo processo seletivo. Por quê? Tá tão difícil a pessoa ser chamada pra uma entrevista que quando ela é chamada você não vai querer cometer esse erro. E o erro começa, na verdade, na preparação da pessoa pro processo seletivo. Ela não pesquisou sobre a vaga, ela não pesquisou sobre a empresa, ela vai lá simplesmente sem saber de nada. Você precisa, antes de ir pro processo seletivo, saber pra quem é, qual o perfil, quais os requisitos dessa vaga. Segundo ponto, você precisa ter controle emocional. Porque um erro também que acontece é que a pessoa fica tão nervosa no processo seletivo que ela desimbesta falar igual uma louca, fala zilhões de coisas, menos a resposta da pergunta que o entrevistador fez. E aí você começa a passar uma imagem bem negativa. Lembra que entrevista é diálogo. O entrevistador fez uma pergunta e você responde. Então se o entrevistador perguntar pra você, fala pra mim, Gislene, por que eu devo te contratar para essa vaga? Definitivamente a sua resposta não deve ser, porque eu tô desempregada já faz tempo, minhas contas estão atrasadas, eu tenho cinco filhos para criar, meu marido me abandonou. Vou falar a verdade. O recrutador não quer saber dos seus problemas, não quer saber se seu marido te... Não é isso que ele quer saber. Ele tá com um problema na mão que ele precisa resolver, que é preciso preencher essa vaga e você chega com mais problema pra ele. Hum, não é uma boa. Quando a pessoa te perguntar, por que eu devo te contratar? A sua resposta precisa ser baseada naqueles requisitos que você fez, a tarefinha antes de ir pro processo seletivo, os requisitos da vaga, quais são os requisitos? Tem algum curso específico? Alguma especialização? Alguma formação específica? Alguma experiência que precisa ter? Alguma competência chave? Sei lá, por exemplo, ser comunicativo? Na hora que você for dar a resposta, você vai resgatar isso e traz à tona. Exemplo. Ah, quer saber? Antes de dar o exemplo, eu vou contar outro erro que eu lembrei aqui agora, que ao invés da pessoa ser ali o problemático da situação e falar que o marido largou, que tem que ser filho, que tá desempregada, enfim, ela simplesmente veste a capa dos super-heróis, sabe? Assim, ela quer resolver todos os problemas da empresa e ela fala, por que eu sou muito determinado? Por que eu sou muito competitivo? Por que eu vou entrar pra fazer acontecer? Por que eu sou uma pessoa super comunicativa? Por que eu sou persistente? Não, menos. Bem menos. Tá bom, Gi, beleza. Então, como é que eu faço? Ok, vamos ao exemplo. Vamos imaginar que o requisito da vaga é a pessoa ter formação em psicologia. Então, eu vou aqui, eu, Gislena Esquerda, tenho formação em psicologia. Vamos imaginar que um outro requisito da vaga é a pessoa ser comunicativa. Eu aqui, Gislena Esquerda, sou comunicativa, então eu vou usar o meu próprio exemplo, ok? Você foi participar de um processo seletivo pra uma vaga de psicólogo, lá pra recursos humanos, é o exemplo que eu vou dar aqui agora. E um dos requisitos é ser formado em psicologia, segundo requisito, ser comunicativo. Na hora que você for dar, a resposta você vai dizer. Porque além de eu ser psicóloga e já atuar no mercado há mais de 18 anos, opa, olha aqui uma resposta boa. Você dá autoridade com o seu tempo de atuação no mercado. Ou, Gi, não tenho muito tempo de atuação no mercado, tô entrando na área agora. Ainda assim, você pode fazer uma versão positiva disso, tá? Se você quiser que eu fale mais sobre o assunto, lembra, deixa nos comentários que eu volto pra fazer parte 2 aqui desse vídeo. Mas voltando aqui ao exemplo, porque eu sou psicóloga, tenho mais de 18 anos de atuação no mercado de trabalho, sou especialista, aí você fala suas especializações, já fiz cursos em tais lugares pra pessoa ver que você busca se desenvolver, você está sempre buscando aprender, isso é bem importante. Inclusive, qual foi o último curso que você fez? Curso presencial, curso online? Já fez meu curso online? Não? Vou deixar aqui o link pra você fazer parte da minha lista e saber quando vai ter aí novidade pra você dos cursos online. Enfim, fala pra pessoa que você está buscando se desenvolver e diga pra ela daquelas competências que ela elencou, por exemplo, comunicativo. Você diz, eu sou uma pessoa muito comunicativa na comunidade que eu participo, eu faço palestras voluntárias pros pais, pros adolescentes, e eu busco sempre pegar o conhecimento que eu tenho da psicologia pra contribuir na vida das pessoas através de palestras e através de vídeos, por exemplo. Então, o que é que você fez, meu amigo? Você pegou os requisitos daquela vaga com a sua experiência e você casou as duas coisas. Você apresentou como se essas duas coisas se encaixassem. Como não? Elas se encaixam e aí você vai facilitar a vida do recrutador mostrando tudo isso pra ele. Combinado? Então, nada de ser o salvador da pátria, nada de ser o drama em pessoa, aquela novela mexicana. Sabe aquele tipo de novela mexicana? Não? Cheio de drama? Não, não, não. Pega o requisito, pega a sua experiência, casa as duas coisas e apresenta pro recrutador e seja feliz. Agora, mesmo assim que você não passou no processo seletivo, eu acredito que aquela vaga não era pra ser sua. Se você estudou antes, se preparou pro processo seletivo, fez seu dever de casa, buscou saber da empresa e tal, e você foi lá na hora da entrevista controlando suas emoções e mostrou o profissional que você é, deu a sua melhor versão na entrevista e ainda assim não passou, saiba que o recrutador tem um perfil que ele busca pra aquela vaga e ele analisa os candidatos. E se não foi você, tudo bem, ali não era pra ser o seu lugar, mas você passou uma boa imagem pra esse recrutador e a hora que tiver uma outra oportunidade, de quem que ele vai lembrar? De quem? De quem? De quem? De você. Pega essas dicas, empodere sua carreira, entre em ação e lembre-se, esse canal é seu, então deixa seus comentários que tem muito mais coisa aqui pra você. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!